Estamos aqui suando igual um carneiro agasalhado É o dilema arrumando minhas coisas, tá? Falta pouco tempo pra gente meter o pé, tô terminando de arrumar Mas o dilema era se eu ia levar meu computador ou não Cara, meu computador é minha ilha de edição Eu queria levar um livro, mas não vou levar Porque eu quero comprar um livro lá em São Paulo Estou indo em São Paulo Não é por causa da Amanda, tô indo por causa desse livro A carinha Mentira, tô indo por causa de você, mozinho A gente vai junto A gente vai junto Eu tô indo por causa de você Mentira, a gente vai, eu vou pra um evento no Google Uau Olha só, a Amanda tá cheia de dor aqui, de estômago, tá passando mal Por isso que ela tá meio quieta E eu acho que isso tá acontecendo porque ela tá ansiosa Já que ela vai lá no Google Tô indo de primeiro-damo Amanda vai me pagar um campare lá em São Paulo Valeu gente, preciso terminar aqui, na moral Quando a gente era criança, né? Quando eu vou dormir, a minha avó e a mãe do Val Que eu tava encontrando aqui A gente tinha um monte de irmão na gente De sequência de criança Aí eu ficava agarrada na minha avó assim, ó Tipo assim, caralho, minha avó ia dar um passo Eu já tava aqui colada nela Aí pode ser muito tranquilo Hoje eu vim, a gente chegou em São Paulo hoje, dia 8 E aí a gente tem o dia de hoje, no caso eu junta com o Walter, né? Junto do Walter Só hoje e depois de amanhã E eu quero aproveitar E eu quero ir em todos os lugares Porque é tipo, eu gosto de São Paulo E aí o Walter fez um roteiro De milhões Que a gente vai tipo fazer em, sei lá Quatro horas Pra visitar um zilhão de lugares Cadê o roteiro, amor? Que a gente vai tentar fazer? Walter Tá aqui, ó Eu fiz o primeiro roteiro de quarta hoje Tá aqui, ó Não vou conseguir ver, mas tá aqui Que era pra gente visitar o bairro da Liberdade Por conta de sua história E é um lugar que a gente foi, da última vez, de um jeito muito corrido Eu quero visitar na moral Só que aí, aí não sei por que caiu por terra Essa história de ir pra Liberdade Que foi você mesmo que fez cair, por quê? Não, você falou que não queria Eu? É Eu falei não Você chegou e falou assim Vamos não, hein Olha, gente, sério Às vezes conviver com o Walter é foda Eu não falei nada disso Eu falei que o pessoal do YouTube Falou pra tomar cuidado na Liberdade Eu só falei isso Tem que tomar cuidado Aí ele tá falando que caiu por terra Nossa, como você mente, amor Esse é paulista a partir do Masp Por quê? Masp é uma prioridade Preciso ir lá comprar um livro E aí, Itaú Cultural A gente passa no Mirante do Sesc Paulista Vocês vão acompanhando até chegar na Pinacoteca Que é distante A gente vai fazer tudo a pé Eu também Não, mas eu tô animado Tô animado Na viagem não pode ter baixo astral, gente Dica de viagem Não tenha baixo astral A viagem é pra você curtir a vibe Não adianta ficar Ai, tem que ir Por que que o Carioca é provinciano? Por quê? Por quê? Porque a gente fica já assim Encantado com uma rede de metrô É verdade Ai, gente Caraca, vamos pegar um metrô pra ir ali Ai tu chega Pô, tem um cara tocando violino Você tá de rua Você tem Você tem obras itinerantes Aí Tô animado Vou achar esse livro aqui Consegui achar sem perguntar Não é bom? Não Não um prazer diferente? É diferente Não é bom nem ruim É diferente Eu acho melhor Salve Vemos no Masque Mas a gente não vai ver nenhuma exposição Porque a gente tá correndo pra fazer outras coisas E o que eu ia falar é que hoje é dia 8, né? Hoje é dia internacional da mulher E o Masque tá de graça pras mulheres Infelizmente vocês só vão saber disso depois Ou se você me segue no Instagram Você está sabendo agora Mas hoje tá de graça Achei bem legal Só que a gente não vai ver O list É sempre bom lembrar que chegar no Masque Já é incrível Porque o projeto da Lina Roubadia é bizarro É bizarro A gente entra A gente entra Ver as paredes Ver a pôr vermelha A gente vai ver a pôr vermelha A gente vai ver a pôr vermelha A gente vai ver a pôr vermelha Sobre gravuras de estrangeiros Que fizeram Então assim É um choque muito grande De a gente perceber Que faz parte da paisagem De um lugar que a gente vive Que é o Rio de Janeiro Ou de uma cidade brasileira O convívio com a escravidão De uma maneira Que é muito natural Que é muito colocada De uma maneira Não absurda Aí a gente tem que ser justo, né? Realmente tá aqui Uma parte ligada só A problematizar Esse olhar Sobre a escravidão é separado também por viajantes e eu vou mostrar aqui que tem uma parte que é só sobre cartas de anúncios e tal de vendas de pessoas escravizadas e assim, o desarro a gente vai fazer uma impressão de uma camisa eu tava bolado, querendo comprar a camisa achei aqui não que eu estivesse querendo vir por causa dessa camisa mas bati o olho nela aí não teve outro jeito vou mostrar aqui que são as fotos da João Almeida e aí o camarada tava fazendo ali na hora mano, na real aqui é só pro tipo porque saiu dali e ela tá fresca ainda ah, entendi, entendi, entendi saquei 145 graus? vai até 170 mas não queima o fio não da camisa? já chegou a testar de botar assim porra, eu vou dar uns 300 graus aí pra ver como é que fica mano, o pior é que eu acho que o máximo dela é 570 porra, aí ninguém tem só você, no Rio maneiro, mano eu gosto do outro vídeo ajude o neto, fala aí deixei a Amanda ali no Google e aí começou a chover bizarramente bizarro até o trânsito aqui tá muito bizarro é pior do que o Rio de Janeiro no trânsito eu achei que não teria como mas é vamos ver como é que a Amanda tá mais tarde vai encontrá-la um abração, tamo junto sucesso aí uau aqui no escritório do Google no prédio pra gravar uns conteúdos de shorts pro nosso canal e aí vai rolar uma competição e a gente vai fazer uma gincana de perguntas e respostas e eu vou mostrar pra vocês porque falando assim não faz muito sentido mas vai fazer sentido daqui a pouco e vamos de pergunta número 1 chá de bolo faz bem profiga? 1, 2, 3 e pergunta número 2 vencedora da colina das bloqueiras apenas ela acima dela graças a ela porque eu votei muito pra ela ganhar o voto definitivo eu tô muito bonita eu tô muito bonita eu amei conhecer eu amei cheguei eu vou chorar não ai o cara não chora ah vai chorar vai chorar você chora por que que é menos 9? você sabe? ai faz todo sentido agora mentira olha lá Nathalie você acertou vocês que participaram eu posso colocar o vídeo e daí vocês vão falar do próprio canal tudo bem? tem mais que participou? tudo bem? por que não errei né hahaha aqui no drag e volta estamos na primeira edição do game do shark hoje trouxemos um time de 24 especialistas em beleza pra responder sobre saúde é isso ai gente vamos começar hahaha número 1 eee uuuu 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 pode levar tudo isso eu vou reclamar pro meu pai 2,23 hahaha lol lol hahaha você aceita fazer um molado comigo? iiii e aí bora? Chegamos pro Museu Afro A gente tá aqui Estamos um pouco de ressaca Porque ontem foi um evento do YouTube Mas vai dar tudo certo Voltinho aqui na área A gente precisou fazer desse jeito Essa parte do vlog Porque lá no Museu Afro Brasil A gente não pode filmar Só fotografar sem flash O Museu ele abriga mais de 8 mil obras A proposta do Museu é fazer com que A gente se orgulhe Da nossa cultura De nossos artistas E que a gente tenha um processo de autodescobertas Nesse legado da cultura negra no Brasil Aí dá o papo Pô, fiquei emocionadaço, mané Chorei várias horas Principalmente quando eu vi os irmãos Timóteo O Museu não é gratuito Mas vale super a pena da gente chegar Como vocês podem ver A gente já chegou de São Paulo Mas a gente não parou um segundo Porque a gente teve que vir Pra um lugar Pra gravar uma publicidade Mas eu quero mostrar tudo pra vocês No próximo vlog, tá? Pra também o vídeo não ficar muito misturado Muito extenso Então não esquece De se inscrever aqui no canal De dar like no vídeo Também de comentar o que você achou Dessa nossa viagem pra São Paulo E deixar sugestões de lugares Pra gente ir Da próxima vez que a gente for viajar, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!